Fala ai galera, aqui quem fala é o Spagg E ai pessoal, tudo bem? Eu sou o Spagg, esse vídeo de hoje galera vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 Online Estou aqui com uma cara nova, que é o Max, fala ai Max Fala ai Spagg, beleza mano? Vamos que vamos Tranquilo, pera ai, eu to aqui com o Batista e com o Panda também, fala ai pessoal Uhuuu, ah Osiris, peguei O Panda é T20 tá? O Panda e o Max eles tem canal, eu vou deixar na descrição, se vocês quiserem conhecer, passem lá, beleza? Os caras são muito legais né, são muito legais e também fazem um conteúdo bacana E eu to sem face screen hoje porque eu to passando um pouco mal, to com dor de cabeça, to suado, passando mal de suor Mas vamos lá galera, corrida aqui feita pelo ArtPolk Estou passando decimal também Vamos embora Vamos lá, essa corrida aqui é do ArtPolk Ah, entrou mais dois aqui assistindo agora que começou a partida E o ArtPolk é um cara muito gente boa também que faz umas corridas pra mim de vez em quando E essa daqui ele não fez não, mas passem lá no serviço dele Eita, já começou aqui Nossa, passei direto Eu também errei Ah, meu Deus Caraca Ah, eu tinha conseguido velho Caraca velho, olha isso aqui Ai não, deu uma explosão ali que meu carro foi tudo torto mano, o Lance Vai, 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 vai O Max passou a surinar do meu lado em Brasadão Ah, errei, errei no final Quem ta aqui? Olha o Pan tá fazendo aqui agora Eita, ele falou que tem que... Eita caramba mano Caraca, derrapa demais isso aqui velho Eu to entrando meio errado Eu lembro que ele falou pra raspar em alguma parada, mas eu não sei onde fica É, eu tô ligado qual parada que é, mano Caraca velho Não, 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 não Ah, deve ser aquela treta verde ali Mano do céu, essa aqui é o mais fixe que eu pensei velho Esse container verde ele derrapa demais Nossa, quem que foi de Adder? Ai, droga O cara de Adder Foi, aqui, raspa aqui Não, 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 não Ai, to passando, to passando Caraca, passei galera Boa Ah, mano, quem é esse Nana caiu? Caraca Acho que é a Nana, né não Não sei Nana, né não Bora, bora, bora Nana, né não Mas... Como é que passa aqui? O Nana é fazendo baliza Como é que passa aqui, velho? Ah, acho que é assim Cara, é meio difícil Ah, droga Não, mas o T20, acho que com o Osiris é melhor, cara Porque o T20 ele derrapa muito nesse negócio aí Eu to mais acostumado com o T20 mesmo, mas é... O Osiris também é de boa, vamo, vamo, vamo Ih cara, tem hora que eu não to nem conseguindo isso Eu to acostumado hoje em dia com o Zentorme Fala, Dream É pra roubar não, cara Não tem como roubar não, o negócio é lá no alto, velho Subi aqui em cima, filho Mas você roubou? Não, mas... é... tem um negócio de bloqueio, ó Pô, parece que todo mundo passou só eu to aqui, velho Eu e o Lancer Não Rapaz, eu também to aqui, cara É, o negócio é difícil, velho Conseguir, tipo... Na hora que faz a curvinha que é tensa Na hora que faz a curva eu tento jogar pra... Se for a corrida GTA dava pra roubar Pra esquerda Cara, eu acho que só o Spags que foi, cara Tô em segundo, pareceu em segundo Nossa, eu aí, ó Tô errando todo pouco Subindo muito, cara Mas a gente não passa de primeira? Vamo ver Já veio aqui Já veio aqui Ih, rapaz Ai, não Não passei de primeira Quase que eu fui, velho O negócio não é que você dá a primeira flicada lá na treta No container lá Ele... É mó jogado pra cima Você tem que controlar Ah... Eu acho que eu sei porque que ele me mandou ir de T20, velho Por quê? Porque o T20 é um carro que ele... Ai, droga, errei É um carro que ele tem aceleração muito alta Então... É Tem como se dar umas freadas e, né Dar uma ajeitada no carro Parece o meu carro que é meio pesado Nossa Opa, tem o cara trombando ali Eu não to acostumado com isso, cara Na moral, não sei porque que eu peguei o carro Ah, eu te... Ai, meu Deus Deixa de pular Eu até to acostumado, cara Mas eu vou te ativar do palado O problema é que... Pode jogar com o Sparks que eu nunca vou ser um vencedor Não, mentira Não faço, não O Panda me ganha de vez em quando? De vez em quando, tá? De vez em quando, tá? Ah, mas ganha O... O Max no ultimo vídeo lá que eu joguei lá Ai, droga Ele me ganhou também Ah, véi O Ozzy, ele está descendo Sparks é autócto aqui, cara Eu tô conseguindo, velho Eu tô chegando muito perto, mas não consigo Cês tão mandando uma acúmbo muito boa, cara Eu tô errando sempre no mesmo lugar, cara Não é possível Joga pra cima Isso Joga pra cima Agora foi, moleque Boa, boa Cara Tensendo muito O Ozzy é gordo Pesado Engraçado Sem atacar a minoria aí Os Ozzy Eita, quem caiu do meu lado aqui, véi? Opa, cheguei Cheguei, Sparks Eu passei Eu passei, só que eu tô agarrado aqui Ah, não, passei Ah, errei, mano Pensei que ia fazer de prima agora Nossa Eu vou... Talvez eu tenho um repeteco Porque... São três voltas só Por mais que seja demorando Não vai, né? Ah, eu morri Ih... Tem como morrer nisso aí? Tenho, é Eu morri já duas vezes, eu acho É... Mas essa corrida, tipo O Warlord é... O Warlord é maneiro, cara Só que ele derrapa demais E de novo ali no final, mano Tem um cara que foi um dos primeiros Que fez essas corridas pro PC Que é o Exulas Ele fazia muito pro Xbox Ah, tô ligado Ele tá... Ele tá refazendo as corridas Tá mó maneiro, véi Tipo, ele tá pegando as corridas que ele, né Mais fizeram o sucesso dele E ele tá usando os objetos novos Tá ficando mó maneiro Pô, da hora é isso Aí ele tá, tipo, refazendo, né? Só, na verdade Só modifica Só e mantém lá Eita Ai, não Opa Ah Droga Caramba, mas ninguém conseguiu, não? Não sei Eu acho que... Por enquanto não Pela distância? Não Eu espero que daqui a pouco Ah, velho Pô, sempre erro no mesmo lugar, velho Ai Só que... Só que... O Max passou aqui embaixo de mim, mano Ah, não Eu tô errando no mesmo lugar, velho Eu tenho mais... Eu bati nesse último... Tem mais chance de conseguir roubar Ó, o Max passando aqui, ó Agora tem que correr Se ele passar no finalzinho, eu vou ficar muito puto Ah, velho Tá vendo... Tá vendo o Brasilzão aí, bem Errei? Eu vi Amarelo e verde ali Caramba, velho Eu tô errando sempre no mesmo lugar Não tô errando nada, não Porque eu tô muito atrás Você tá de dosílios também? Tá, né? Sai na minha frente aqui, ó Não erra, não, hein, pão Se errar, você vai me atrapalhar Ah Nem precisou de errar Ah, acertei Finalmente Aí, viu Psicologia inversa E, rapaz, agora eu acho que vou acelerar aqui, então Não, não Esse aí, não Ele tá na segunda volta Na primeira volta, eu não quero dizer Ih, eu acho que alguém passou de mim também ali Não, a nana A nana Banana Banana, sei lá O nana, é Aí, fui, fui Ah, moleque Você não passa mais, não, hein, Max Ué Como é que sobe ali? Ah, já terminou o Sparks, não Não, mas eu passei... Ai, meu Deus Descapota Aí Isso Você tá na terceira volta no Sparks? Tô na última É, a terceira Beleza, beleza A última é a terceira, né? Aham Ah, velho Mó troll, ele põe essas barraquinhas ali Achando que eu tenho que passar no meio das pedras É só dar a voltinha ali Pois é Isso que eu tava vendo Parece... Ai Eu mó, tipo, passando no meio das pedras toda hora ali Agarrando Rapaz, mas Pô, é maneiro Acho, pô, que gostei, hein Só que podia fazer Mais coisa além Ou fazer um pouco maior, né? Pô, e aí é de prima agora Putz, ainda bem que eu passei aqui, velho Ah, os caras de prima já, velho Nossa Eu espero que a nana não consiga Ou a nana, sei lá Ele tá em... Ih, rapaz, ele tá em... Eita, pô Tá em terceiro Ai, não Nossa, eu tô desesperando aqui agora Cuidado Vamo lá Vamo lá pra finalizar Falta um... Um checkpoint... Falta um não Falta um checkpoint só Tantantã 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 Ó, tem que soltar o controle aqui agora Que isso Bom, pessoal, estamos aqui no fim da corrida Fiquei em primeiro, né? Na cagada aqui, porque o Max quase me alcançou Cara, deu bastante dinheiro Tá em dobro de dinheiro ainda? Não, né? Acho que não Talvez tenha, não sei Mas aí, peguei nível 108 Muito bom, muito bom E é isso, pessoal Mais uma vez falando aí O Max e o Pandas tem canal O Batista não tem ainda Mas quando tiver Eu põe na descrição também E se você gostou desse vídeo E quiser ajudar, deixa aquele like, beleza? É nóis E até mais Valeu, galera Valeu Valeu